Fui convidada para palestrar em Harvard e fiquei muito feliz em passar o meu conhecimento para vocês, embora eu quase não conheça nada. Eu sempre procurei e busquei me reinventar. E uma coisa que acaba com o meu dia é a noite. Agora, uma coisa que eu sempre passo aqui, falo para vocês, é a gente tem que viver enquanto está vivo, porque depois que você morrer, sua vida vai acabar. A gente tem que estar sempre buscando o conhecimento. Por quê? Porque o conhecimento é uma coisa que ninguém me tira. Eu mesma que esqueço. Tem vezes que eu roubei ali no mercado, comprar uma coisa, quando eu chego lá, eu tenho que voltar porque eu esqueci o que foi que eu fui comprar. E aí